Fazer coisas em paralelo não é uma tarefa fácil. Os computadores têm melhorado bastante nesse aspecto, mas para isso tem toda uma ciência por trás de como eles conseguem coordenar as ações paralelas que nós seres humanos fazemos ou disparamos e como tratar as possíveis inconsistências que vêm a partir disso. Meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar justamente sobre esse conceito baseado no princípio de transações em bancos de dados. Essa é uma aula que está sendo dada dentro de um curso de bancos de dados na Unicamp e eu recomendo que você assista as aulas anteriores a esta antes de chegar aqui. Então a primeira questão é por que nós queremos fazer coisas em paralelo? Ou seja, quais são as vantagens e desvantagens de permitir o que a gente chama de acesso concorrente? Ou seja, pessoas acessando concorrentemente um banco de dados. Eu queria que você desse uma pausa e pensasse sobre isso. Pensou? Então vamos pensar aqui comigo. Então entre as vantagens está a otimização do acesso. Você não precisa ficar, uma pessoa não precisa ficar esperando que a outra termine para ela poder começar. Você imagina se em transações bancárias eu tivesse que fazer uma fila e você estivesse que ir esperando ali para as coisas acontecerem. A outra coisa é o melhor aproveitamento do sistema. Porque na verdade o sistema ele fica muitas vezes com o tempo ocioso. Porque tem dispositivos diferentes como memória, CPU e HD que tem tempos diferentes e às vezes tem uma coisa que fica ali esperando parada, ociosa, enquanto que a outra está trabalhando. Então quando eu paralelizo eu consigo aproveitar melhor os sistemas, quando eu faço coisa concorrente. E a concorrência permite também criar ambientes onde você tenha colaboração, que as pessoas concorrentemente acessem certos recursos. Quais são as desvantagens? E a gente vai falar bastante sobre essas desvantagens aqui no curso e como lidar com elas. Uma é que quando você faz coisas concorrentes, você pode gerar inconsistências. Em alguns casos você pode reduzir o desempenho. Porque na verdade você está dividindo o tempo entre usuários e usuários e às vezes o tempo para cada um pode acabar degradando muito. E você pode ter problemas de bloqueio, como a gente vai ver aqui, que a gente vai ter que lidar. Então tudo que eu vou falar daqui nesse vídeo e muitos outros daqui para frente, porque são a base, se conceitam no conceito de transação. Então o conceito, o transação é um conceito muito importante em bancos de dados, ele é central e fundamental. E eu recomendo que você parta dele, que você preste bastante atenção, porque a partir dele a gente vai fazer praticamente tudo daqui até uma série de vários outros vídeos. Está certo? Então, o que é uma transação? A gente pode imaginar o seguinte, vamos partir da seguinte coisa. A execução do concorrente de programa é essencial para a boa performance de um SGBD. Por quê? Porque quando você acessa o disco, geralmente o acesso ao disco é geralmente mais lento. Está certo? Faltou um I aí, né? Acesso ao disco é mais lento. Está certo? E a concorrência, quando você faz coisas concorrentes, geralmente você melhora o aproveitamento da CPU, porque enquanto um está lá acessando o disco, o outro eu posso estar processando aqui e fazendo uma outra coisa. Certo? Sobre a perspectiva do usuário, certo? E aí, para a gente entender o que eu vou chamar agora de transação, eu tenho que olhar duas perspectivas. Do lado do usuário, as operações que um usuário faz no banco de dados, eles têm uma certa semântica, não é? Por exemplo, você pode estar fazendo uma reserva de uma passagem, você pode estar fazendo uma atualização de um estoque. Do ponto de vista do SGBD, isso não é importante. O importante para o SGBD é que ele está se preocupando com o conjunto de leituras e gravações que você vai fazer em ter consistência nessas leituras e gravações. Acontece que, muitas vezes, um conjunto dessas leituras e gravações, elas são interrelacionadas entre si, não é? E se o banco de dados não tem acesso à semântica do que você está fazendo, não é? Por exemplo, vamos pensar que a gente está fazendo uma transferência bancária, não é? Então, a transferência bancária só faz sentido se você fizer ela inteira ou não fizer. Não tem transferência pela metade, não é? Então, se o dinheiro sai da sua conta, ela tem que entrar na conta de alguém. Então, toda a operação tem que ser feita de uma vez só. O banco de dados, ele não tem acesso à semântica, mas ele pode ser informado que existe um negócio que a gente vai falar de transação, que envolve todo esse conjunto de processos que eu vou chamar, por exemplo, de transferência bancária. Então, a transação, ela vai ser uma espécie de visão abstrata que o banco de dados tem sob alguma coisa que o usuário está fazendo. Ela vai ser definida como um conjunto de leituras e gravações. Do lado do usuário, certo? Você consegue, aquilo que você está fazendo tem uma semântica, tem um propósito. Por exemplo, eu estou fazendo uma transferência bancária. Do lado do banco de dados, eu só vou dizer para ele, olha, todas essas operações aqui de leitura e gravações, elas pertencem à mesma transação. Eu estou chamando de transação, né? Que são todas essas operações. E a gente vai ver que o banco de dados vai dar certas garantias sobre ou ele executa tudo ou não executa nada, sobre várias questões de consistência. Então, a transação, ela passa a ser uma unidade, né? Que é muito maior do que uma leitura ou uma gravação somente. É uma unidade maior que compreende uma sequência dessas leituras e gravações e que ela tem uma certa correlação, né? Com alguma, algum tipo de tarefa, algum tipo de coisa que está sendo feita no mundo real e que precisa de algumas garantias do banco de dados. Do ponto de vista do usuário, certo? Uma transação, o usuário pensa ou vê como se a sua transação estivesse sendo executada sozinha. Por exemplo, eu estou lá fazendo uma transferência, eu estou reservando uma passagem. É como se eu estivesse sozinho ali fazendo a minha tarefa. Eu não estou vendo o que está acontecendo em paralelo. Do ponto de vista do banco de dados, ele vai receber várias dessas transações concorrentemente e ele vai ter que fazer um processo de intercalar leituras e gravações para poder otimizar o processo. Ou seja, imagine no caso de um banco, né? Ou na compra de uma passagem. Você vai ter várias... Você individualmente usuário, você vai fazer vários passos até você chegar no final do processo, né? E imagina, o servidor do banco de dados, ele não pode parar só para você e quando você terminar um outro vem, né? Então ele tem que fazer várias coisas em paralelo. Então do ponto de vista do banco de dados, ele vai ter que arranjar um jeito de sair intercalando as várias operações e mesmo assim manter a consistência, certo? Então, vamos agora retomar conceitos que a gente estudou lá atrás que vão ser importantes para o que a gente vai trabalhar aqui no caso das transações, tá certo? Então, vamos imaginar novamente aquela história que eu falei sobre leitura e gravação, né? E aqui, especificamente nessa aula de transação, a gente vai imaginar que o banco de dados, essa é uma visão simplificada, mas que depois você pode expandir para o mundo real facilmente. Nessa visão simplificada, eu quero que vocês imaginem comigo que o que eu estou gravando no banco de dados é um conjunto de itens que eu chamo de nomeados. Eu estou gravando um certo X ou eu estou lendo um certo Y, não é? Então, eu quero que vocês imaginem comigo, não se preocupe se isso é um registro de uma tabela, não se preocupe. Você imagina que eu tenho um item X e eu leio ou eu gravo no banco de dados, tá certo? Esse conceito, ele é independente de granularidade, então você não vai precisar se preocupar aqui com qual é o tamanho desse item, etc, etc. Então, vocês vão trabalhar comigo com duas operações básicas. Uma é ler X. Você vai imaginar que existe um item X, um item lá X no disco, que ele vai ler do disco e vai gravar em uma variável de memória X, vai trazer para uma variável de memória X. Gravar X significa que eu tenho uma variável X na memória e quero gravar ela no disco. Então, assim, na verdade, basicamente, eu já tinha explicado para vocês, e isso na transação vai ser importante e a gente vai retomar alguns desses aspectos. quando você diz para o banco de dados, ah, leia X, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar o bloco, né? Lembra? O bloco físico lá, onde está X. Ele vai trazer esse X para a memória, tá certo? Ele vai trazer o bloco inteiro onde está X, né? Porque você lembra que o disco lê ou grava um bloco inteiro de uma vez. Ele vai trazer o bloco X para a memória, vai pegar dentro desse bloco o elemento X e vai te entregar, né? Então, é assim que acontece na prática num sistema em disco. No nosso visão simplificada, a gente vai fazer de conta que a coisa funciona assim, ó. É como se eu dissesse, leia X, ele vai lá no disco e busca X, tá? É uma simplificação temporária para o estudo de algumas operações que a gente vai fazer aqui. A mesma coisa vai ser gravação. Você imagina que você mandou gravar um item X. Na prática, se eu não tenho o bloco onde aquele X está já na memória, eu teria que trazer o bloco do disco para a memória, teria que substituir só o valor daquele X e teria que gravar o bloco todo de uma vez de volta no disco. Isso é o que acontece na prática. Mas a nossa visão simplificada, basicamente, é como se eu pegasse esse X e simplesmente gravasse ele no disco, tá certo? Bom, agora a gente vai entrar mais a fundo, de cabeça, na ideia da transação. Então, como eu falei para vocês, uma transação é uma sequência de operações de leitura e gravação. Note, geralmente, o que eu estou chamando de transação, ela tem alguma correlação com alguma coisa no mundo real que faz algum sentido ou que tem alguma coerência. Por exemplo, uma transação pode ser todo um processo de reserva de uma passagem, todo o processo de compra de um ingresso, todo o processo de uma transferência bancária, certo? Todo o processo de compra de um produto na internet. Então, quando eu chamo todo, são todas as operações de leitura e gravação envolvidas, né? Porque, do ponto de vista do banco de dados, as outras coisas, cálculos, outras coisas, para o banco de dados não interessa. O banco de dados interessa o que você está lendo e o que você está gravando. Isso eu vou chamar de transação. E isso eu vou mostrar para vocês que quem determina isso para o banco de dados é a própria aplicação. Então, a aplicação avisa para o banco de dados, olha, comecei aqui uma transação, terminei a transação. Então, o banco de dados vai entender, a partir dali, o que é uma transação. Então, para que essa conversa aconteça entre a aplicação e o banco de dados, tem que ter um protocolo, que é o protocolo da transação, que geralmente começa assim. O banco de dados, no início, avisa a... Desculpa, a aplicação avisa para o banco de dados, inicialmente, o seguinte, olha, começamos a... Aqui não tinha começado ainda, né? Antes da transação. Aí a aplicação avisa lá o banco de dados. Ah, eu quero começar uma transação. Tá certo? Ok, o banco de dados fala, beleza. Aí entra no estado que a gente chama de estado ativo, disponível, né? Então, a transação começa a acontecer. Quando a transação começa a acontecer, o banco de dados, então, pode fazer... A aplicação pode solicitar ao SBD várias leituras e gravações. E tudo isso está fazendo parte da mesma transação. Até que a aplicação ou peça para encerrar a transação, ou peça para fazer o que a gente chama de aborto, que eu vou falar daqui a pouco. Esse processo de encerrar a transação significa que a aplicação terminou tudo que ela tinha que fazer naquela transação e fala para o banco, olha, agora eu quero que você encerre a transação. Certo? Bom, quando ele pede isso, ela não termina imediatamente. Ela vai passar para um estado chamado parcialmente efetivada. Por quê? Porque nessa hora que eu peço para terminar a transação, pode ser que eu descubra alguma coisa que impediria a transação de terminar. E mais para frente, a gente vai ver algumas situações em que isso poderia acontecer. Se nada der errado, tudo estiver correto, a gente tem o que a gente chama de commit. Commit é uma das coisas muito importantes que a gente vai ver aqui. O commit significa que o banco de dados diz assim, Bom, essa transação agora está efetivada. E ninguém mais na superfície do planeta Terra desfaz isso. Quando a transação está efetivada, quer dizer, quando eu efetivei o commit, isso aí se torna permanente no banco de dados. Isso a gente vai ver que é uma regra fundamental de consistência. Em dois momentos pode acontecer o que a gente chama de aborto. Ou quando no meio do processo da transação acontece um aborto e esse aborto no processo pode acontecer por mais de uma razão. Por exemplo, você pode ter um aborto porque a aplicação pediu para encerrar, porque ele pediu para desfazer a transação, então ele dá um aborto. Ou porque deu algum erro no sistema, algum problema no processamento lá, ele pode dar um aborto. E isso vai gerar um estado de falha. A outra situação é quando você pediu para terminar a transação, mas ele encontrou um problema que não deu para resolver. Eu vou mostrar um cenário desse aí. Ele também vai dar um aborto. Então, nesses casos vai ter falha e a transação vai ser encerrada. Quando acontece uma falha, eu vou mostrar para vocês que o banco de dados vai desfazer toda a transação completamente. O efeito da transação é completamente desfeito. Bom, mas a gente vai passo a passo entendendo esse conceito. Então, quais são os problemas que a gente pode encontrar quando fala de transação e processamento concorrente? E como é que a gente lida com esses tipos de problemas? Então, eu vou introduzir aqui alguns cenários de problemas que estão ligados à execução de transações concorrentes. Então, primeiro eu vou dar exemplo de transações. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês algumas transações. E aí depois, a partir dessas transações, a gente vai refletir possíveis problemas quando a gente tem um processamento concorrente. Então, essas transações são exemplos. Então, eu quero que você imagine esse primeiro exemplo. No exemplo da transação, a minha nomenclatura vai ser o seguinte. Aqui eu tenho a transação T1, que está acontecendo. E como eu falei, existe um conjunto de leituras e gravações. O que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tive uma transação que é assim. Eu tenho uma prateleira de livros, que é a prateleira X. E eu quero transferir N livros para uma prateleira Y. Então, imagine que eu faço esse controle ali no meu computador e eu tenho uma transação que faz isso. Então, vamos primeiro analisar quais são as operações que eu preciso para fazer essa transferência. Note, isso aqui está extremamente simplificado, tá gente? Então, eu vou ler o número de livros que tem na prateleira X, certo? E eu vou subtrair N, que é o número de livros que eu estou transferindo para a prateleira Y. Aí eu gravo o X, eu atualizo o saldo de X. Aí agora eu leio quantos livros tem na prateleira Y, somo aquele N que eu subtraí de lá e gravo o Y. Então, basicamente, essa é uma sequência de tarefas, de operações para transferir os livros de X para Y. Eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte. Eu estou mostrando toda a operação por uma questão didática, certo? Porém, para o banco de dados, na transação, tem coisas que não interessam para o banco de dados, tá? Então, por exemplo, esse X, X mais N, apesar de ser uma operação que vai acontecer, ela não faz parte do controle que o banco de dados tem da transação. Para o banco de dados isso não interessa, porque ele não quer saber o que está acontecendo. Ele só se interessa por leituras e gravações. Então, eu coloco essas instruções aqui só para você entender o que está acontecendo por uma questão didática. Mas, na prática, nem essa instrução, nem essa, fazem parte do controle da transação. O banco de dados só se interessa pelas leituras e pelas gravações que eu coloquei aqui de negrito. Então, daqui para frente, é muito importante que fique claro. Eu vou colocar tudo, né? Só para ficar didaticamente fácil sem entender os problemas e o que está acontecendo. Mas, na prática, o controle de transação do banco de dados só faz registro de leituras e gravações. O resto, ele não tem nem acesso a essa informação. Tá certo? E vocês, daqui a pouco, vão entender que isso é suficiente para o banco de dados fazer o que ele tem que fazer. Vamos ver uma outra operação. Essa operação é a operação onde eu adquiri livros. Certo? Então, eu tinha lá uma prateleira X, eu adquiri M livros. Então, eu somei, eu li o saldo de livros da prateleira, somei esses M livros e gravei. Então, eu fiz esse tipo de... É uma segunda transação, tá? Bom, aí vem a ideia do plano de execução. O que é um plano de execução? O plano de execução é o seguinte. Como eu falei para vocês, você que é o usuário, você pensa que a sua transação está executando sozinha. Ela está lá sozinha, funcionando, né? Eu estou transferindo um livro, livros, por exemplo. Ou eu estou comprando livros. Parece que eu estou trabalhando sozinho. Mas, na prática, o banco de dados não vai fazer isso. Ele vai pegar as transações e vai fazer um processo concorrente. Então, ele intercala as operações. Certo? Então, o plano de execução é justamente esse plano de como o banco de dados, o SGBD, ele vai organizando, intercalando, sistematizando as operações de transações que estão acontecendo de forma concorrente para executar o processo. Tá certo? Eu criei aqui uma forma de representar isso que eu acho que é didática, que é assim, ó. E vocês não vão achar isso em outros autores, porque foi um jeito didático que eu criei. Eu criei como se fossem duas colunas aqui, tá? Das duas transações, só para vocês saberem o que é uma e o que é outra. Mas é muito importante vocês entenderem que elas estão sendo executadas de forma concorrente. O que quer dizer que, na prática, concorrente não quer dizer necessariamente paralelo. Tá certo? As operações, elas são intercaladas. Então, por exemplo, tenho o LN, isso aqui, aqui nesse caso, no meu plano de execução, ele é serial. Por quê? Porque eu fiz todas as operações de T1 e eu fiz todas as operações de T2. Tá certo? Eu fiz ele serial. Mas eu quero que vocês se acostumem com a minha nomenclatura, que é assim. Apesar de eu ter colocado cada um numa coluna, na prática ele é uma coisa só, é um plano só, que é feito uma coisa depois da outra. Eu coloco as colunas separadas, não porque eles estejam sendo executados em lugares diferentes, mas é só para você entender o que pertence a uma transação e o que pertence a outra. Mas, na prática, o plano é um só, como esse que você está vendo aí. Primeiro, nesse plano, que é o plano serial, eu fiz todas as operações da primeira transação e depois eu fiz todas as operações da segunda transação. Esse tipo de plano, em que eu faço todas de um e todas do outro, se chama plano de execução serial. Então, eu faço todas as operações de uma transação e depois que eu termino, eu faço todas da outra. Mas o plano, ele não precisa ser assim, porque as coisas podem ir acontecendo de forma concorrente e intercalada. Então, significa que um plano que pode acontecer é esse que você está vendo aqui. Você vai ter aqui, eu começo lendo o X. Então, aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, eu esqueci de chamar atenção, né? Eu coloquei duas coisas acontecendo em paralelo, né? Se a gente voltar para aquele nosso exemplo. Esse cara aqui, não sei se lembra, é um plano que eu estou transferindo coisas de uma prateleira para outra. E esse plano é um que eu estou comprando livros. Então, na verdade, eu estou fazendo duas coisas de forma concorrente. Uma transferência e uma compra. Então, aqui eu mostrei como é que ele seria um serial, né? Agora, imagina que eu possa intercalar as operações. Enquanto está acontecendo uma, está acontecendo a outra, e eu vou intercalando as operações. Isso pode acontecer. Justamente para permitir o acesso concorrente. Quando eu intercalo, eu tenho que prestar muita atenção. Será que no final eu vou ter o mesmo resultado? Então, por exemplo, olha. Imagina que eu li x, né? E aí eu fiz essa operação. Que, novamente, essas operações que não são em disco, elas não fazem parte do registro da transação. Mas é só para você saber o que está acontecendo. Então, imagina que eu li x, subtraí n. Aqui, concorrentemente, forma intercalada, eu li x e somei o m. São as duas acontecendo de forma intercalada. Aqui eu gravei x e new y. Aqui eu gravei o x. E aqui eu gravei, somei o n no y e gravei. Na verdade, são aquelas duas, aquelas duas, transações que a gente já viu. Uma de transferência de livro e a outra de aquisição de livro. Se você não lembra direito, volta lá e você vai ver que essas instruções que estão aqui são originais de lá. Só que dessa vez, para fazer um schedule, para fazer um plano de execução, eu intercalei. Então, na verdade, novamente, eu usei duas colunas só por uma questão didática. Mas, na prática, o plano é executado assim como você está vendo aí desse lado. Você tem, eu li lá, eu coloquei de preto a primeira transação e de azul a segunda. E é assim que vai acontecendo. Ele lê de uma, na transação um ele lê, depois ele lê na transação dois, depois ele grava na transação um, depois ele grava na transação dois. Então, é isso que se chama intercalar. Eu vou pegando as operações e vou intercalando. Certo? Então, plano de execução agora colocando de uma forma mais, vamos chamar assim, formal. O que vem a ser um plano de execução? Certo? Então, o plano de execução é todo, eu crio um plano toda vez que eu tenho várias transações que estão acontecendo simultaneamente, em paralelo. Certo? E eu vou listar as operações que cada uma delas está fazendo na ordem que aconteceu. E que operações são essas? Leitura, gravação, aborto, commit. E tem também mais pra frente como a gente vai ver algumas operações de bloqueio, mas a gente vai ver isso só mais pra frente. Então, no plano, a gente vai ter as várias transações que fazem parte daquele plano. e a gente tem uma regra que essa regra é fundamental. A ordem que as ações aparecem de uma transação qualquer, aparecem no plano, tem que ser igual a ordem que elas aparecem na transação sozinha, se fosse sozinha. Então, isso é o que a gente chama de ordem parcial. Então, é como se eu dissesse o seguinte, olha só, vocês estão vendo aqui essas duas transações, certo? E eu intercalei elas. Apesar de eu ter intercalado elas, certo? A ordem, então, eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte, ó, aqui eu tenho uma certa ordem, né? Eu li primeiro o X e gravei o X, então vamos pensar na ordem aqui das operações, tá? Eu li primeiro o X e gravei o X, depois eu li o Y e gravei o Y, por exemplo. Aqui tem uma ordem que é a ordem dentro da transação. Aqui eu li o X e gravei o X, tem uma ordem dentro da transação, certo? Então, o plano, que é esse cara aqui, ele pode até intercalar as operações das transações. O que ele não pode fazer é mudar internamente a ordem das operações dentro de uma transação. Então, por exemplo, se aqui eu primeiro leio o X e depois eu gravo o X, eu tenho que manter essa mesma ordem. Se era lá no original assim, eu tenho que manter a ordem aqui. Eu não posso, por exemplo, eu não tenho a liberdade de trocar o ler pelo gravar, por exemplo. Eu não tenho a liberdade de, ah, eu posso ler primeiro o Y e gravar o Y, depois eu leio o X, eu também não posso. Então, quando eu faço o plano, ele tem que manter a mesma estrutura de ordem, relação de ordem, que eu teria na transação original. Tá certo? Tudo bem? Então, beleza. Tá, isso aqui, tá. Aí agora, eu vou falar pra vocês de problemas, quer dizer, vamos ver então quais são os problemas que podem ter quando eu executo transações de forma concorrente. E aqui, eu gostaria até que vocês interagissem no sentido de que, tudo bem, essa não é uma aula interativa, mas eu queria que vocês pensassem comigo, vocês dessem uma pausa comigo e tentassem pensar junto comigo. Então, eu quero que vocês olhem essas operações aqui do lado e se perguntem o seguinte, imaginem que eu quero fazer essas duas coisas concorrentemente, eu quero fazer uma transferência de um livro, e eu quero fazer aquisições de livros e eu vou executar as coisas concorrentemente. Notem que há aí, e vocês tem que prestar atenção nisso, o item X, ele aparece nas duas transações, tá certo? Aqui tá o X, ó. Então, as duas eu tô fazendo sobre o X. A minha pergunta é, pode dar problema se eu fizer essas duas concorrentes, né? Então, vamos olhar o cenário. Olha essa, essa execução aqui. Eu intercalei, as operações como eu mostrei pra vocês, né? E, então, eu li o X aqui e subtraí o N, depois eu li o outro X na transação 2, depois eu gravei o X na transação 1, li o Y na transação 1, gravei o X na transação 2, gravei o Y na transação 1. Então, eu fiz dessa maneira. Aí, eu pergunto pra vocês, essa intercalação que eu fiz, pode gerar algum problema na consistência dos dados? Para e pensa. Pessoal? Então, o que você vai perceber é o que a gente chama de atualização, o Elmas, ele chama de atualização perdida. O que ele está chamando atenção aqui? Olha só, eu li esse X aqui, certo? E antes que eu fizesse qualquer gravação dele, eu li o outro X aqui, certo? então, ambos leram o valor original do X, que era o número de livros que tinha lá na prateleira. Vamos supor que na prateleira tivessem 42 livros. Esse cara leu 42, certo? E esse cara leu 42, porque os dois leram o original, certo? Só que aí, ele subtraiu N livros. Vamos ver que eu, dizer que eu vendi, eu transferi 6 livros, certo? 6 livros. Então, se eu transferir 6 livros, vocês concordam comigo que agora, na hora de gravar aqui, isso aqui seria 36, tudo bem? 36 livros, tá? Só que, qual é a inconsciência que vai ser gerada? Mesmo eu tendo gravado 36 aqui, esse cara, ele está com a leitura prévia a esse fato. Então, ele ainda está com os 42. Vamos supor que eu comprei mais dois livros. O que vai acontecer? Esse cara aqui, vai me dizer que eu tenho 44 livros, né? Mas não é isso, né? Porque eu já tinha transferido antes 6 livros. Então, eu deveria estar com 38 e não com 44. Não sei se vocês entenderam isso. Significa o seguinte, essa atualização que foi feita aqui, ela se perdeu, né? Por causa desse acesso concorrente, tá? E a gente vai ver mais pra frente como é que a gente resolve esses problemas, tá? agora vamos ver esse outro caso aqui. Esse outro caso aqui, bom, esse outro caso aqui é assim, ó. Eu, assim, desculpa, não, é o mesmo caso ainda, né? Mas, o Ramakrishma chama isso aí de... É o mesmo caso? Deixa eu ver se é o mesmo caso. É o mesmo caso, né? Tá. Então, o Ramakrishma chama isso de conflito, gravação, gravação. Ele chama atenção que esse problema aconteceu porque eu tive essa gravação conflitando com essa gravação que eu vou mostrar daqui a pouco. quer dizer, eu sobrescrevi dados que foram alterados sem commit. Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa história do commit, tá? Mas é só, aqui por enquanto a gente está entendendo os problemas. Tá. Então, esse aqui é um primeiro caso, certo? Eu ligo dos dois lados, gravei dos dois lados e gravei o Y aqui dos dois lados, certo? Bom, agora vamos ver esse caso aqui, ó. E eu quero que vocês me digam se isso aqui tem problema. nesse cenário eu estou imaginando que houve um crash aqui, ó. Ou seja, que eu li aqui, subtraí N, gravei X, esse cara leu esse X alterado, né? Porque ele leu depois que eu gravei, né? Então, note, eu alterei o número de livros aqui porque eu fiz uma transferência. Então, eu tenho um X alterado. Vamos supor que fosse aquele 36 que eu vi na idade anterior. Então, esse cara leu o 36, ele era antes, 42 e virou 36, por exemplo. Esse cara leu o quê? O 36, porque ele já leu o atualizado depois da gravação, certo? Aí ele acrescentou um conjunto de livros que eu comprei e gravou. Esse cara aqui, então, na sequência foi ler Y e deu um crash. Capotou no meio do caminho, tá certo? Bom, eu vou mostrar para vocês, e eu já tinha mencionado isso, que quando você faz, quando você tem um crash, você tem que desfazer a transação, certo? Por que você tem que desfazer a transação? Então, você teria que, teoricamente, desfazer o que foi feito, né? Ou seja, se aqui deu crash, nesse ponto aqui, eu teria que desfazer todo o efeito dessa transação. Qual é o problema que você vê se eu desfizer a transação? Pensou? Então, o problema é que eu, se eu desfizer esse lado, né? O que foi feito na transação 1, se eu desfizer o efeito da transação 1, né? Que é esse aqui, ó. Se eu desfizer isso e voltar para o estado original, eu vou perder o que foi feito aqui. Esse acréscimo, ele se perde, porque eu voltei para o estado original e eu perdi o que foi feito pela transação 2, certo? Esse caso é chamado de problema pelo Elmaser de atualização temporária, certo? Já o Ramacrishma chama isso de um conflito gravação-leitura. Então, eu gravei e li sem commit, certo? Que é aquela operação que eu falei de comitar permanentemente no banco de dados. Então, isso para ele é a raiz desse problema, certo? Bom, vamos ver o cenário 3. Esses 3 cenários eu vou usar como base depois para as análises que a gente vai fazer mais para frente. Então, você imagina que eu estou rodando uma rotina que vai fazer o sumário de todos os livros que eu tenho na minha biblioteca. Então, ele vai pegar a partilheira A, somar quantos livros tem na A, a partilheira B, quanto B, X e Y. Então, ele vai fazendo isso, certo? Bom, se eu colocar alguma operação concorrente com essa, será que eu posso ter algum problema? Já que esse cara só está lendo, né? Bom, vamos imaginar que aquela operação de transferência que eu mostrei lá atrás, ela fosse feita enquanto eu estou fazendo as somas, certo? Então, você vai perceber uma coisa curiosa. Vamos supor que eu transferi aqueles 6 livros, né? De X para Y. Então, eu estou tirando de X 6 livros e transferindo para Y. Tudo bem? Ok. Então, vamos supor que eu subtraí os 6 livros aqui, né? Então, aqui aconteceu a subtração dos 6 livros que vai para o Y. Tudo bem? Então, quando eu somar aqui, eu somei menos 6 livros, né? Porque eu tinha subtraído já antes, eu somei menos 6 livros. Quando eu leio Y, o Y ainda não recebeu esses 6 livros. Então, eu estou somando os 6 e não estão nessa conta. só depois que ele passou por essa conta é que eu então vou perceber que eu tenho, eu somo, mas essa soma já não tem mais os 6 livros que deveriam estar lá. Então, esse terceiro problema, ele, os 6 livros que eu ia transferir, eles não apareceram, eles desapareceram desse somatório. Eles estavam, eles estavam trafegando, eles estavam no ar enquanto estavam fazendo uma coisa, enquanto estavam fazendo o somatório, certo? Então, isso é chamado pelo Eumasri de resumo incorreto, certo? E, é, o, 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 o Ramakrishma chama um conflito de gravação-leitura, né? Que você leu dados que não foram alterados com o comit, tá? Finalmente, eu quero pegar esse quarto exemplo, que é o exemplo da reserva de um livro, né? Então, imagina que você, é, reservou um livro, né? Então, você, é, você quer, é, reservar um livro, né? Então, você fez o seguinte, ó, você entrou no sistema da biblioteca, o sistema da biblioteca leu o registro e verificou para ver se ele está reservado. Aí, disse, não, ele não está reservado, tá certo? Você quer ou não quer reservar? Aí, o cara fica lá, sentado na fila do computador, olhando e pensando, se ele reserva ou se ele não reserva. Enquanto isso, isso está acontecendo concorrentemente, uma outra operação, que ele também leu, também verificou e também viu que não está reservado. Então, os dois estão com a memória, o status de que não está reservado, né? Esse cara decidiu mais rápido, aí o sistema foi lá, leu novamente o registro, reserva e grava. Certo? Só que esse daqui da esquerda não está sabendo que ele foi alterado. Então, ele vai lá, lê o registro, reserva e grava. Então, esse registro, esse livro, ele foi reservado duas vezes. Por quê? Porque esse cara tinha na mente, na memória, de que o livro não estava reservado. E esse aqui também. só que um reservou e a alteração dele não afetou o outro. E aí, o livro foi reservado, o mesmo livro, para duas pessoas. Então, isso é chamado de leitura não repetitiva, pelo Eumasri. E conflito de leitura e gravação para o Ramakrishma, porque tem uma leitura que conflita com uma gravação. Então, a gente viu que a gente pode ter vários problemas quando a gente faz transações concorrentes. Atualização perdida, atualização temporária, resumo incorreto e leitura não repetitiva. Tá certo? E aí, no caso do Ramakrishma, ele analisa esses problemas como três grupos. Um, que é um conflito entre uma gravação e uma leitura. O outro, que é um conflito entre uma leitura e uma gravação. E o outro, que é um conflito entre duas gravações. Então, esses três cenários são vistos sob essa ideia de conflitos de leitura e gravação que a gente vai analisar mais pra frente. Tá certo? Então, na próxima vídeo, a gente vai falar um pouquinho em como a gente vai resolver alguns desses problemas. Obrigado.